A CIDADE NO BRASIL 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 Hello, que quero volver, já vem Bailemos pegao, tu e eu abrazao Bailemos pegao, tu e eu atretao Bailemos pegao, oh, curao Estoura para a vida, senhora verde, curao Bailemos pegao, oh, eu abrazao Bailemos pegao, tu e eu atretao Bailemos pegao, tu e eu atretao Los gancho de tu e eu atretao Lo único, rapa, a vida, senhora verde, curao Bailemos pegao, oh, eu abrazao Bailemos pegao, oh, eu abrazao Bailemos pegao, oh, eu abrazao Eu sei que não é a sua primeira vez . . . . Eu vou fazer uma e outra vez Eu sei que não é a sua primeira vez Eu vou fazer uma e outra vez Até que mencionei meu nome Uma e outra vez Eu e eu fomos mortos, sudando Suelta o alba de mim Como a costumbre A lo que costou o dinheiro foi o Unicux O Benjamim Joaquim Mano para nadie Vamos! Aí de outro bumbina, só por exemplo Phil Ah! É um dinâmico Eu vou fazer uma e outra vez Nuestro amor se acabou Por mim buscando outro homem Outro que nem Como um milhão de copia, olhão Olhão Yeah! That's coming soon! Come soon! A big boy! Jovement Hat Jovement Não Jovement Dona Reste Reste Nodô Obrigado por assistir. Obrigado.